E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do nosso amigo Demon Hunter e eu a gente vai falar do tanque, tá? Como a gente viu, o kit base funciona com o Fury do outro, né, do DPS, do Havok, o Vengeance não, ele funciona com o Penha, é um pouquinho diferente, a diferença é que você também ganha quando você apanha, tá? Isso a maioria dos tanques tem, você não ganha só o negócio quando você bate, você apanha também, pra ter uma diferença de você dar DPS parado, sem bater e quando você tá apanhando, é coisa de tanque, tá? Tá, o que que o tanque, ele tem de diferente DPS? Então, grande parte das skills ele tem, então a gente tem aqui o Blur, o Darkness, desculpa, a gente tem, ele não tem o Blur, se não me engano, eu vou confirmar, tá? Tenho quase certeza que ele não tem, não, porque ele é talento, isso. Mas a diferença é que ele tem o seguinte, o DPS, ele tem aquela ruxada pra frente que dá dano, ele não, ele tem como se fosse um super herói clip com duas cargas, tá? Então você pula meio que longe assim, ó, tipo, ui, e você bate no chão, tá? Essa é sua movimentação, é basicamente isso, ok? E a metamorfose do tanque não é igual, ó, lembrando que a outra dá, é, ele muda as duas habilidades, né? E ele faz com que, ele, 25% de aceleração no DPS. Aqui não, você aumenta o quanto você tem e o seu máximo de vida em 45% e você gera 7 de pen em cada 1 segundo, ou seja, você consegue soltar mais skills, resumindo, é basicamente isso, ok? E outra, o DPS, quando você vira, você mira num lugar, o tanque, você clica e você, puf, você vira o bicho, certo? Clicou, virou, você não pula pra um lugar, você teria que, tipo, fazer uma animação, mas se quisesse parecer um DPS, mas não, não adianta, vamos desligar aqui, tá? Essa é basicamente a diferença dos dois, se não me engano ele também fica a menos tempo. Bem, vamos ao que o tanque faz primeiro, porque ele é bem diferente dos outros. Dos tanques que existem. Como o... Vamos falar das primeiras duas passivas? Vamos falar das primeiras duas passivas. Número 1, nossa Master. Nossa Master, lembra que o outro aumentava o dano do caos em Movimento Speed, aqui não. Aumenta o seu Attack Power, porque todos os tanques tem isso. E o nosso Demon Spikes reduzem um adicional de 10% de dano físico, tá? O que que é o Demon Spikes, a gente já vai ver aqui, é a nossa principal habilidade de cuidado defensivo, tá? Nossa mitigação, digamos assim, certo? Então o que que a gente tem? A gente vai ter, número 1, o Sheer, que ele gera 10 de Pen, tá? Ele gera 10 de Pen, principalmente você bate. E o detalhe de você ter que ver ele aqui, é que ele simplesmente tem uma chance pequena, isso é importante, uma chance pequena de gerar um fragmento de alma menor, como vocês viram ali, ok? Eu não cliquei em nada, ele virou em demônio, isso é outra coisa que eu vou explicar, ok? Mas é um fragmento de alma. Esse aqui, a nossa habilidade já tem isso, ok? Nossa habilidade já tem isso, bacana? Além disso, você tem o Demon Spikes, que ele gasta 20 de Pen, ele tem 2 cargas, com 14 segundos de recarga. Então ele tem 2 carguinhas aqui, ok? No momento que você solta, você tem aqui, tá vendo? 30% de Parry, tá vendo? Ele aumenta seu Parry em 10% de 20% e reduz o dano físico em 20%. Você vê aqui, aumenta o Parry em 20%, que ele tem um a mais no começo, mas depois eu falo disso. Ele aumenta o seu Parry e diminui o quanto você recebe de dano físico, de novo, é a sua Master isso, ok? Essa é a sua Master, beleza? Beleza. E além disso, ele tá pulando por algum motivo aqui, tá. E além disso, a gente tem o Soul Cleave, que ele gasta de 30 a 60 de Pen. Lembrando que de 30 a 60, por quê? Que você vai dar 150 dano físico, tá, e curar você até 223, baseado em quanto de Pen você ganha. Então vamos apanhar daquele Joe ali. Aqui, vem aqui Joe. Então vamos gastar aqui, ó, 30. Tá vendo? Curou 300. Agora, a gente vai gastar 60. Licença, moço. Vamos pegar essa alminha, tá, e pá! Não gritou, né? Não gritou, mas foi 224. Tá, quanto mais Pen você gasta, ok? Ele mais, mais... Mais ele se cura, ok? Resumindo isso. Além disso, ele consome todas as fragmentos em até 20 Jardas. E você consegue ver no meio da tela quantos fragmentos tem, tá. Então aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que tem 2, 3, aparece aqui. Se eu clicar aqui, ó. Eu me curo pelos todos os fragmentos, mais o que o negócio é, certo? E cada fragmento faz com que eu reduza o dano que eu tomo em 3%. Cada fragmento faz com que eu tome menos dano, aqui. Ok? Cadê? Essa aqui desaparece do negócio. Aumenta o dano, isso aqui é contra o demônio. Cada fragmento eu tomo 3% a menos de dano. Se não me engano é do artefato isso? É do artefato. É do artefato. Tá. O que mais a gente tem aqui? O nosso tanque... Mano, sai de combate, velho. Eu não tô te batendo mais. Eu não tô... O cara não tem nada com você. O que que ele tem mais que é o diferente... Tipo, diferente... Essas marcas no chão, esses sigils, tá? Então, por exemplo, ele tem a marca Flame. Ele mira num lugar e depois de 2 segundos ela cresce, cresce e explode. Dá dano de fogo em todo mundo, ok? E ainda fica por 6 segundos mais dano de fogo. Aí ele tem uma outra marca, que é uma marca de Fear. Uma, duas, Fear em todo mundo. Ele tem uma outra, que é Silence. Uma, duas, Silence em todo mundo. Ele tem uma outra que dá 70% a menos de movimento de Speed. Um, dois, 70% a menos de movimento de... Então, cada uma dessas marcas no chão demora 2 segundos pra ativar. E ela faz uma coisa. Então, uma dá dano, outra dá Silence, outra dá Fear e outra dá Slow. Certo? Cada uma das marcas faz uma coisa diferente. Bacana. A diferença é que o outro, no DPS, quando você cancelava uma magia, você ganhava Furi. Quando você cancelava uma magia, você ganha a Pen. É a mesma... O mesmo negocinho, certo? Aí a gente tem outros cooldowns. A gente tem a Immolation Aura, que é um fogo. Você liga e você vai ficar explodindo por 6 segundos. E, lembrando, gera Pen. É 20 de Pen em 6 segundos. Não é 20 de Pen por segundo a cada 6 segundos. Não. Em 6 segundos ele vai gerar 20. Ok? Super simples. É tipo 3 por segundo, mais ou menos isso. Faz a conta aí. Ok? A gente tem o Taunt, que todo mundo tem. Legal. E você tem o Feeder Brand, que você mira na pessoa. Ele vai tomar, tipo, 200k de dano de fogo. E reduz o dano que ele dá em você. Em você, não é em todo mundo. Reduz o dano que ele dá em você em 40% por 10 segundos. Ok? Então, cooldown efensivo também. E a gente tem também o Empower Wards, que quando você usa, você... Toma menos dano de magia em 30%. Porque você tem as tatuagens, que são passivas. Que reduz o dano que você toma dano mágico em 10%. Aumenta sua estamina e armadura. Todo tanque tem uma coisa passiva disso. Que simplesmente você vira o tanque. Ok? Mas ele reduz o dano mágico também. E isso aqui só melhora mais esse dano mágico por 6 segundos. Ok? E o que o nosso artefato faz? Nosso artefato... A skill do nosso artefato é 1 minuto de cooldown. E ele é muito tenso. Ele é muito tenso. Por quê? Porque você vai dar 150 de dano de fogo. E... Mais 100 de dano de fogo por 3 segundos. Porém, nesses 3 segundos você vai gerar 3 fragmentos. Você gera 2 fragmentos quando você usa. E mais 1 fragmento por segundo por 3 segundos. Então você vai gerar 5 fragmentos. Lembrando que cada fragmento você recupera a vida também. Então ele é tipo... Ahm... Lembra que a gente explicou do Monk? Que o Monk tem... Que ele tem aquele negócio que pode procurar cerveja e pode curar. Desculpa, aquele... A bolinha, a healing spirit. É a mesma coisa. Só que você tem como controlar isso um pouquinho mais com o artefato. Então, na hora que eu solto o artefato, eu sei que eu vou gerar. Tá? Então, tipo, eu tô aqui de boa. Vamos lá, Joe. Então eu tô aqui de boa. Eu vou reduzir o dano que eu tomo e eu uso outro artefato. Tá vendo? 2, 4, 5. Tá vendo? E aí eu recuperei o HP. Certo? Então, ó. Olha que legal. Você vai batendo, você vai gerando a alminha. E você gasta as alminhas pra se curar. Então você consegue ficar bastante tempo se curando bastante. Porque o seu ataque básico gera... Como é que chama? Ele gera... Ele tem chance de gerar a alminha pequena. Tá vendo? Essa que tá do meu lado aqui, ó. Tá vendo? Uma aqui, uma aqui. E esses... Pega todas as em volta. Certo? É só isso que... Que o artefato... Só não. É isso que o artefato faz também. Ok? Além de dano, ele gera essas alminhas. O que é muito, muito, muito importante pro tanque. Ok? Fora isso, a gente também tem a Glaive. Que manda nos caras e tudo mais. Só que aqui... Isso aqui gera muita threat. Muita ameaça. Isso é muito importante pra você... Tem um bicho no DPS. E você joga. Basicamente vai virar em você. Se você não tiver o taunt. É como se fosse um taunt de longe. Ok? O Darkness funciona da mesma maneira. E... Aí a gente tem nossos talentos. Os talentos do tanque mudam bastante pro DPS. Especialmente na... Todas as linhas. Mas na última linha ele tem umas coisas muito loucas. Então... Na linha... Na primeira linha. Aqui no caso é no nível 99. Que vocês vão ter de cara. A gente tem... Aumenta o range do nosso Infernal Strike. Que é o nosso herói que lipa aqui. Vui. E reduz o Kundal em 5 segundos. Ok? A gente tem o Egonagem Flames. Que a nossa aura de emolação. Ela aumenta o Movement Speed em 30%. E dá mais dano. Ou seja. Quando eu ligar minha aura. Não só gera o Pain. Não só dá dano. Como eu vou dar mais dano. Como eu vou andar mais rápido. Então eu vou clicar aqui. Tá vendo? Eu ando 30% mais rápido. No momento que acabar. Acabou. Eu ando normal. Certo? Razor Spikes. Enquanto meus Demon Spikes estão ativos. Ou seja. Quando a minha passiva... Minha mitigação estiver ativa. Ok? Além disso. Eu dou 20% a mais de dano físico. E os meus danos básicos. Meus ataques milis. Vão deixar a pessoa lenta por 50%. Ok? Então a minha mitigação. Não só mitiga. Como eu vou bater 20% a mais. E eu vou dar slow nas pessoas. Com auto ataque. Certo? Nada demais. Tudo tranquilo. Legal. Nossa passiva. Nossa segunda linha. Isso é top. Por quê? Lembra que o nosso Soul Cleave. Que é aquele que bate. E gera... Que pega as alminhas. E cura você de acordo com o que você gasta. Além do que ele curar instantaneamente. Ele vai ter um Heal Over Time. Que ele cura 80 mil por 6 segundos. Depois que eu uso. Então além dele me curar. Na hora que ele usa. Além disso. Ele vai me dar um Heal Over Time de 80 mil por 6 segundos. Certo? Vamos testar aqui. Tá? Oi Joe. Tudo bom? Olha lá. 1, 2, 3 e... Vamos pegar essa alma. Para não falar que foi ela. Soltei. Está vendo? Ele está me curando aqui. 27 mil. 27 mil. 27 mil. Certo? Além do que ele faz normalmente. A gente tem o Fallout. Que quando eu solto a Emulation Aura. Tem uma chance de aparecer uma alminha. De cada um dos inimigos. De cada um dos inimigos. Mas lembrando. Que é só o dano inicial da Aura. Não é o dano que a Aura dá. É o dano quando eu ligo a alma. A Aura. Desculpa. Lembrando que quando eu ligo a Aura. Ela dá 57 mil de dano. E ela dá por segundo. 14 mil. É só esse 57. Só que ele é uma chance. Para cada um dos bichos que ela pega. Ok? Então no Aue. No momento que você clica. Provavelmente vai aparecer muita alminha. É isso. E a gente tem também o Burning Alive. Que é uma passiva. Que a cada 2 segundos. O meu Fear Brand. Que é aquele que eu solto na pessoa. Que dá menos dano em mim. Tá? Tem uma chance. Do fogo espalhar. Para um cara do lado. Tá? A cada 2 segundos. O Fear Brand também dá 12. É desse 13 mil de dano de fogo. E tem chance de espalhar para o cara do lado. Ok? Não tem muito o que explicar aqui. Aí na linha do 102. Que é a nossa terceira linha. A gente também tem o Fel Blade. Tá? Que o DPS tem. E ele também gera. Também gera Pain. Do mesmo jeito que o outro gera Fury. E o nosso ataque normal. Que é o nosso. O nosso Shear. Tem chance de resetar ele. É só mais uma skill. Para gerar Pain. Ok? Não funciona de maneira diferente. É igualzinho. A gente tem o Flame Crash. Que na hora que eu. Nossa. Que legal. Quando eu dou o meu Herói Clip. Eu vou chamar de Herói Clip. Mas é o Infernal Strike. Na hora que eu dou o meu pulinho. A marca de fogo. Que é essa aqui. Tá vendo? Aquela que dá um dano de 42 mil. Mais 42 mil. Por um tempo. Quando eu pular. Eu vou fazer uma marca dessa. Então. Faz uma marquinha de fogo. De novo. Faz uma marquinha de fogo. Massa né? Legalzinho. Aí a gente tem também o Glutony. Quando eu consumo uma Soul Fragment. Aumente o dano que eu dou no próximo Soul Cleave. Em 10%. Estacando 5 vezes. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso aqui. Se não me engano. Olha lá. Não vai dar para mostrar aqui. Vamos formar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não. Dá assim. 1. 2. 3. 4. Ai me dá aquela ali. Isso aqui. Pronto. Olha lá. Flow. Super simples. Aumenta o dano do Soul Cleave em 10%. Dá até 50%. Deixa eu mostrar esse talento primeiro. Que ele enche o saco. Cadê aquele... Tururu. Aqui. Esse aqui. O que vocês estão vendo. É que toda vez que eu consumo uma alminha. Ele reduz todo o dano que eu tomo em 3% por 4 segundos. Entendeu? Por isso que está vindo um buff toda vez que eu pego uma alma. E isso vai estacando. Toda vez que eu consumo. Fica 3. 6, 9, 12 por 4 segundos. Então na teoria você tem que pegar uma e esperar 2 segundos. Outra e esperar 2 segundos. Mas não é o que acontece. É só explicando como é que funciona aquela passiva lá. Ok? Voltando. Então esse aqui aumenta o dano do nosso Soul Cleave. Estacando em 5 vezes. 50%. Ok. Nada demais. O Feed the Demon na quarta linha. Nosso primeiro talento. O que acontece? Quando eu consumo uma alma. Você vê que a gente tem várias coisas. Muito mais que o DPS nesse negócio de alma. Por isso que eu estou falando. O Tank ele gira muito mais em torno das marcas e das almas. Ok? Então quando eu vejo que eu consumo uma desses fragmentos de alma. Eu reduzo o cooldown dos meus Demon Spikes. Minha mitigação em 1 segundo. Ok? Simplesmente toda vez que eu consumo a alma. Eu posso usar minha mitigação mais vezes. O Fracture é uma nova skill que eu ganho. Tá? Esse aqui é massa. Ele gasta 40 de pin. E. Toda vez que eu solto. Eu. Aparece 2 fragmentos. De alma. Ó. Então eu estou batendo aqui. E. Pra. 2 fragmentos. 4. Tá vendo? Não é chance. Isso aqui não é chance. Lembrando. De novo. Eu vou pegar esse fragmento. Ó. Essa alminha. Ok? 1, 2, 3 e. 2 alminhas. Não é chance. Toda vez que eu solto. Eu ganho 2 almas. Então eu sei que toda vez que eu soltar esse aqui. Eu vou ter 2 almas. Eu fico dando um pulo meio aleatório. Não estou entendendo. Algum botão que eu estou apertando. Tá. Entendeu? Então isso aqui é uma certeza que eu vou ganhar 2 almas. E não tem cooldown. Contando. Só que gasta 40 de penho. Que não é pouco. Ok? É. Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Acho que eu estou clicando em algum botão. Sem querer. Tá. E o que a gente tem mais do mesmo risco que o DPS. Só que não tanto quanto o DPS. É que quando eu viro o demônio. Eu ganho 50% de lit. Lembrando que lit é o status que. Tudo que você bate. Você ganha de HP. Só que aqui é 50%. Então tudo que eu vou bater. Metade disso. Eu vou ganhar de HP. Então na forma de demônio. Metade do que eu bater. Eu vou ganhar de HP. Eu vou recuperar HP disso. Ok? Tudo tranquilo? Ah. E lembrando que o demônio dele é 3 minutos. Ok? Eu já expliquei isso. Já expliquei. Já expliquei. Beleza. Linha do... A quinta linha. Os meus sigios. Aquelas marquinhas que eu estou soltando. Você vê que eu consigo soltar em qualquer lugar. A partir de agora não consigo mais. Quando eu solto a marquinha. Ela vai soltar embaixo de mim. Automático. Tá vendo? Só que de vantagem que ele fica mais tempo. Então o efeito do... Então por exemplo. O fogo vai ficar 2 segundos a mais. E vai dar mais dano. O fear. Em vez de 30 segundos. O desoriente. 30 a 32. O silence. Em vez de 6 segundos. 8 segundos. E o slow. Em vez de 6 segundos. Vai ficar 8 segundos. Então. Eu aumento 2 segundos na duração do selo. Ok? Vou chamar de selo. Da marca selo. Vocês estão entendendo. O fail rupt. É a mesma coisa que o DPS. Aquele spike que aparece embaixo do cara. Dá 90 mil de dano. E estuda a pessoa. Se a pessoa tiver imune a stun. Ele toma o dobro de dano. 180 mil. Não tem muito o que falar. Ok? E a gente tem esse aqui. Em vez daqueles... Da marquinha. Ficar 2 segundos a mais. E ser embaixo de mim. Aqui não. Ela em vez de demorar 2 segundos. Isso vai explodir. Então você viu que foi. 1. 2. Explode. Aqui não. É 1. Explode. E o cooldown reduz em 20%. Então olha como vai rápido. 1. 2. Explode. De novo. 1. 2. Explode. Mais 1. 1. 2. Explode. Então ele acelera 1 segundo. É que eu estou falando 1, 2. Que na hora que você solta. É 0, 1. Explode. Tá ligado? Então no momento que você solta. É 0, 1. Explode. Eu só estou falando 1, 2. Por motivos disso. Tá? Tá incomodando esse pulo. Tá incomodando bastante assim. Mas tudo bem. A nossa sexta linha. Fel Devastation. Isso é channeling. 1 minuto de cooldown. Isso aqui é legal. Tá vendo? Vou soltar pra você aqui. É. Eu vou explicar. É mais fácil mostrar o que eu vou explicar. Vamos virar pra cá. Tá? Olha lá. Desvira de demônio por favor. Aqui. Toda vez que eu solto. 1 minuto de cooldown. É um bafo na frente de você. E lembrando que todo o dano que eu der com isso aqui. Ó. Eu vou dar 250k de dano. De fogo. E eu vou me curar. Por 527. Eu curo o dobro do que eu bato. Tá? Tudo que eu estou batendo. Eu estou curando o dobro. 1 minuto de cooldown. Sucesso. Ah. Lembrando que não importa se tem mais gente não. Isso aqui eu vou me curar por isso. Ok? Só que peguem todo mundo na minha frente. Ok? Sucesso. A gente também tem o Blade Turning. Que toda vez que eu der um parry. Lembrando que o nosso Demon Spikes dá parry. Tá? Toda vez que eu der pim. Eu parar um golpe com o negócio. Eu... Eu... Que eu solto um fragmento no alvo. Que dá 70 mil de dano em todo mundo naquela área. E também eles recebem esse debuff por 15 segundos. O que que é isso? Esse debuff faz com que 10% de todo o dano que eles derem me cura. Ok? Então... Vamos lá. Soltar nesse deal aqui. Tá vendo? Ó. Não tenho alma ainda. Eu vou criar uma... Não. Aqui. Eu vou criar a alma aqui. E... Solta. Soltei a malminha no cara. Tá vendo que ele tá com o negócio? 10% de todo o dano que ele der. Vai me curar. Então ele bateu. Ele me bate 20 mil. 2 mil eu me curo. Certo? Super simples. Não tem como ser mais simples que isso. Sai por favor de combate. Maravilha. E na última linha. Mano. Na última linha. Ele tem uns... Ele tem uns negócios muito da hora. Você vê que ele trabalha muito com passiva. Ele tem muita, muita, muita passiva. Diferente do DPS. Que o DPS não tem tanta, tanta passiva assim. É... Na última linha. O que 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 você tem? Essa é legal. Quando você for morrer. Você não morre. Então na hora que o bicho vai dar o dano fatal em você. Você não morre. Você ganha 30% a mais de vida. E você vira a metamorfose. Certo? Então em vez de morrer. Você ganha 30% de vida. E você vira a metamorfose. Só que isso. Esse efeito só pode acontecer uma vez a cada 3 minutos. Que é o mesmo cooldown na metamorfose. Só que não roda cooldown igual. Eu posso usar a metamorfose. Ela tá no cooldown. E roda esse last resort. Ok? Super simples. Super, super simples. Ok? E isso aqui também fica por 15 segundos. Essa metamorfose. Ok? É... É um... É como se fosse aquele... O Paladino tinha o cooldown. O... O DK tinha o... Ainda tem, né? O negócio que em vez dele morrer. Ele fica absorvendo o dano. É a mesma coisa. É um... Meu Deus morri. Não, você não morre. Você vira a metamorfose. Ok? Então você rexera 30% de vida na forma de metamorfose. A gente tem o Nether Bond. Que esse é pica. Eu vou linkar eu com um aliado. Ok? A cada um segundo, eu vou equilibrar o Life dos dois. Com a mesma porcentagem. É igual o Spirit Link. Eu vou mirar numa pessoa. Se o cara tiver com Life Full ou tiver com 10%. A gente vai os dois pra 55% de vida. Se eu me curar, ele cura também. Se eu tomar dano, ele baixa também. Então, você salva uma pessoa. Ou você se salva. Ou você faz... Ou você pode até quase matar uma pessoa. É uma coisa um pouco delicada. Eu juro que eu não... Eu tentei não bater. Mas eu bati. Mas é que eu fico articulando. Então você mira uma pessoa e você vai igualar o HP. Entendeu? Você iguala o HP das duas pessoas. E aí, a gente tem o Soul Barrier. Que é 20 segundos de cooldown. Gasta 30. Você quer que você faz? Você... Por 8 segundos, você tem um shield de 300k de dano. Porém... Se você consumiu um fragmento de alma, você adiciona 50k nesse shield. Ok? E a barreira não pode reduzir abaixo de 40k. Ok? No momento que você solta, você absorve todas as alminhas. Então vamos ver como é que é isso aqui. Olha lá. Espera. Você está batendo. A gente vai gerar. E... Olha lá. Certo? Olha que bacana. E agora acabou. A barreira acaba por tempo. Não acaba por... Por dano. Ela tem um limite. Ela fica sempre com 20k. Certo? É isso. É assim que funciona o Demon Hunter Tank. No momento... Toda vez que você bate, você vai gerando. Está vendo aqui. De novo. Eu vou gerar a barreira. Mas eu não tenho alma. A barreira está aqui. Se eu consumir uma alma, coisa que eu tenho agora... Ela adiciona para a barreira. Certo? Esse é o nosso amigo Demon Hunter Tank. Certo? Legalzinho. Vamos ficar batendo aqui. Mostrar para vocês o quanto ele se cura. E você pode ficar fazendo isso. Tá? Vou pegar o meu aqui. Você manualmente. Demon Spike de novo. Certo? E a barreira para finalizar. Esse é o nosso amigo Demon Hunter Tank. Ok? O artefato dele... Eu, de novo... Eu vou evitar entrar nos assuntos. Eu só queria falar aqui porque como... Às vezes as pessoas perguntam... Ah, o que é aquele negócio que eu procuro? Porque você não explicou aquele negócio. Não. É que tem algumas coisas dos artefatos que eu não explico. Mas como esse aqui era muito óbvio que estava acontecendo. Tudo da hora estava acontecendo. Estava me incomodando. Entendeu? E a outra coisa que estava acontecendo... E finalmente eu vou explicar o que é isso aqui. Toda vez que eu consumo um fragmento de alma... Eu tenho chance de virar a metamorfose por 5 segundos. É isso que você vê que eu viro do nada essas bagaças. Tá? Então, olha aqui ó. Não virei. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Não virei. Bem, vocês viram acontecer várias vezes. Eu não preciso explicar como é que funciona. Porque tudo que é chance... Quando eu vou explicar não acontece. Quando eu estou explicando outra coisa sempre acontece. Tá? É meio que óbvio. Ali virou. Aí. Tá vendo? E sobe o meu HP. E vei. É todos os efeitos da metamorfose por 5 segundos. Eu gero o pain. Eu recebo o HP. Igual. Igual. Só que é por 5 segundos. Em vez de ser 15. Ok? Belezinha. Então, esse é o Demo Hunter Tank. Gente. Provavelmente o próximo vai ser o DK. Ou o Mage. Eu não sei. Vamos escolando. Porque ainda tem Rogue. Tem muita coisa. E desculpa por esses dias. Eu tenho muita coisa. Eu estou tentando fazer 2 vídeos por dia. E ainda mais a stream. Mais as outras coisas que eu tenho que fazer. E estudar. Porque tem que estudar os 2 jogos. E lembrando que a gente vai começar a fazer os guias. Eu estou tentando fazer um... Eu só coloquei a dungeon. Para vocês verem como é. Mas eu vou fazer guias bonitinhos da dungeon. Então demora um pouquinho para gravar tudo. Mas vai ficar bonitinho. Imagino. Ok? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Não se esqueçam de deixar o comentário embaixo. Se você gostou. Se você não gostou. O que falta explicar. Se você realmente quer que eu explique mais coisas. Eu amo todos vocês. Não se esqueçam. Apareçam no stream. Gostaria muito que vocês ajudassem no Patreon. Para eu continuar fazendo isso por mais tempo. Ou no subscribe. Mas mesmo assim. É nóis. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E valeu.